OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador O SENHOR é minha luz e salvação De quem eu terei medo O SENHOR é a proteção da minha vida Perante quem eu temerei OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador Quando perversos me atacam Para rasgar minha carne São inimigos e opressores Que tropeçam socorro OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador Se contra mim se acamparem Não temerá o meu coração Se contra mim a batalha estourar Mesmo assim eu confiarei OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ 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 Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador Peço ao Senhor uma coisa só E é só isto que eu desejo No santuário do Senhor No santuário do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador Em sua casa habitarei Saborei a sua suavidade A suavidade do meu Senhor OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Nem me desprezes, Deus meu Salvador Sob o seu teto me abrigará Nos dias do infortúnio No interior de sua tenda me esconde E sobre a rocha me protege OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Com a qual clamei a Ti Se o meu auxílio não me desampares Nem me desprezes, Deus meu Salvador OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Ouvi meu grito, Ó SENHOR, O SENHOR OUVE, Ó SENHOR, A MINHA VOZ Por compaixão atendei-me Meu coração confiante vos fala e vos procuram meus olhos. Ouve, ó Senhor, a minha voz, com a qual caminha a Ti. Se o meu auxílio não me desampar, nem me desprezes, Deus meu Salvador. É vossa face, Senhor, que eu procuro, não me escondas vosso gosto. Não me abandones e não me esqueças, ó meu Deus e meu Salvador. Ouve, ó Senhor, a minha voz, com a qual caminha a Ti. Se o meu auxílio não me desampares, nem me desprezes, Deus meu Salvador. Sei que a bondade do meu Senhor na terra dos vivos eu hei de ver. Espera no Senhor e tem coragem, espera no teu Senhor. ouve, ó Senhor, a minha voz, com a qual caminha a Ti. Se o meu auxílio não me desampares, nem me desprezes, Deus meu Salvador. Amém. 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 Amém.